Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, é uma alegria estar aqui com você no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Hoje é dia 18 de maio e nós seguimos juntos com o capítulo 8 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e hoje vamos ler os versículos de 4 a 6. Peço que você deixe o like para ajudar o nosso vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos Sabemos que não existem realmente ídolos no mundo E que não há outro Deus, senão um só Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses Quer no céu, quer na terra E há um bom número desses deuses e senhores Mas para nós há um só Deus, o Pai Do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos E um só Senhor, Jesus Cristo Porque em todas as coisas existem e nós também Palavra do Senhor, graças a Deus Aqui São Paulo está falando com os coríntios, né Sobre os outros ídolos, os outros deuses Então ele fala, né, nós sabemos que só existe um Deus Para nós só existe um Deus Porque na época deles, os gregos Os outros povos, né, não sei se os coríntios também eram assim Mas eles acreditavam em muitos deuses E eles criavam falsos ídolos Então ele fala, para nós Para nós só existe um Deus Deus Pai no céu E um só Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo E aí nós temos que nos perguntar Na nossa vida Quantos deuses eu estou criando na minha vida? Porque às vezes eu crio deuses Às vezes eu coloco o dinheiro no lugar de Deus Às vezes eu coloco o prazer no lugar de Deus E assim eu vou inventando deuses na minha vida E eu tenho que ter apenas um Deus Um só Pai Um só Senhor Então que eu, olhando para essa palavra Pense, né, cada um de nós Pensemos na nossa realidade Se eu não estou criando falsos deuses para mim Mas se realmente Eu estou adorando apenas a Deus Em primeiro lugar O Senhor Deus O Senhor de todas as coisas Que Ele seja o centro da nossa vida Vamos terminar rezando juntos Obrigado Senhor Por esta palavra de hoje Que nos inspira A não ter outros deuses em nossas vidas A não colocar nada e nem ninguém No lugar de Deus Mas que nós coloquemos Deus Acima de todas as coisas E que possamos Amá-Lo Sempre Cada vez mais E adorá-Lo Como o único Deus da nossa vida Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém